Os números são extraordinários. Quase 2 bilhões de dólares são necessários para ajudar mais de 4 milhões de sul-sudaneses atingidos pela guerra. As pessoas precisam de paz, elas precisam agora, e eu muito espero que isso seja entregue. Ao chegar ao Sudão do Sul, a coordenadora humanitária da ONU, Valerie Amos, e o ator Forest Whitaker, avaliaram o dano causado pela guerra, que já fez dezenas de milhares de mortos, e deslocou quase 2 milhões de habitantes. O conflito já dura um ano e meio. Recursos, ajuda humanitária e suprimentos são necessários com urgência. A ONU e seus parceiros humanitários estão arrecadando quase 2 bilhões de dólares para ajudar as pessoas em crise na região do Sahel, na África. O dinheiro ajudará milhões de pessoas que vivem em Burkina Faso, Camarões, Chade, Gâmbia, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria e Senegal. Países afetados por crises crônicas de alimentação e subnutrição. Além da insegurança alimentar e das secas, conflitos violentos levaram quase 3 milhões de pessoas a fugir de suas casas. Um aumento de mais de 1 milhão de indivíduos em relação ao mesmo período do ano passado. A violência no Nordeste da Nigéria, a situação volátil no Mali e as crises na República Centro-Africana criam ainda mais sofrimento para comunidades que já estão entre as mais pobres do mundo. O meio eletrônico mais antigo mobilizado pelas pessoas mais jovens do mundo. A ONU comemora a edição 2015 do Dia Mundial do Rádio com um apelo para a maior população jovem da história da humanidade. Que ela seja ativa, permaneça envolvida e que faça rádio. Pessoas com menos de 30 anos são mais da metade da população do mundo. Ainda assim, elas continuam subrepresentadas no rádio, o que leva à exclusão e à desigualdade, perpetuando estereótipos. ...méteras for youth across the world. As the international community shapes new sustainable development goals and the new global agreement on climate change, we need to hear the voices of young women and men loudly, strongly and urgently. ... ... ... ... ... ... ... ... ...